O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante, parece que Pedro estava assistindo uma televisão, impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Atos 20, 17 diz. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou, vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da Graça de Deus. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tem de cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastorear-lhes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, algumas coisas na vida de Paulo são realmente impactantes demais. A obstinação que esse homem tinha por pregar o Evangelho foi tanta que o fez ter uma queda. Mas a queda de Paulo foi algo que, poxa, nós aprendemos, porque não olhamos só para a queda, quando ele debate com o Senhor Jesus, mas o motivo pelo qual ele debate. Ainda que não aceitamos o debate dele, mas o motivo pelo qual ele debate, aquela vontade de testemunhar, de acreditar que tem na vida dele algo que poderia alcançar outras pessoas, ele queria pregar, queria testemunhar. Ou seja, esse homem é realmente fantástico. Muito fantástico. O homem que fez tantas viagens em um tempo tão difícil, sem nenhum comodismo, sem dinheiro. Sem dinheiro, não tinha conforto nenhum. Era só o dinheiro da passagem e pão na bolsa e toma-lhe dias de navio para chegar não sei aonde, para quando pisasse em outras terras, ele ia lá, construía uma tenda aqui, vendia, arranjava dinheiro e ia pregando. A obstinação desse homem por pregar foi realmente algo fantástico demais. Agora, ele diz, né, eu estou indo e eu não sei o que me espera, senão aquilo que o Espírito Santo tem me dito, que de cidade em cidade me aguardam cadeias, algemas, açoites, sofrimentos. Então, imagina você, um homem que diz assim, eu estou indo para a cidade tal, e lá eu vou levar umas chicotadas. Lá vão me dar umas bofetadas. Lá eu vou passar, certamente eu vou passar alguns dias naquela cadeia lá, vou inaugurar lá, por lá eu vou passar uns dias lá. Mas eu vou, e ele diz assim, no verso 24, Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Um homem que, em cada passo do serviço ao Senhor, ele espera, como ele diz que o Espírito Santo revelou, e desde o começo Jesus diz para Ananias, Ananias, vai, vai ao encontro desse homem, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome aos judeus, aos gentios, aos governadores, e eu o mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Olha o chamado de Paulo. Irmão, muita gente quer um ministério, porque não sabe exatamente o que é um ministério, porque as pessoas pensam que pode escolher parte de um ministério. Não, eu quero aquele ministério glorioso de expulsar demônio, que todo mundo vai ver que eu sou o poderoso. Sai demônio, deita, rola, ó, levanta, João Teimoso, né, aquele bonequinho, vai demônio, para lá, para cá, viu, eu sou o cara, eu tenho autoridade. Eu quero um ministério de cura, enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Caramba, fiquei curado, viu, eu sou o poderoso e tal. Irmão, poderoso é quem está disposto a sofrer por Jesus Cristo. Esse é poderoso. Quem está disposto a se exibir, seja em frente de igreja, seja em frente de ministério, seja lá como for, esse não é um poderoso. Esse pode fracassar a qualquer momento. Quem tem um projeto de morrer por Cristo, nunca vai se desviar. Nunca, não tem como. Qual é o teu objetivo no evangelho? Meu objetivo é morrer por Jesus Cristo. O que vai abalar um cara desse? O que vai abalar um cara desse? Eu hoje fico olhando e fico brincando com as coisas de, meu Jesus, se há 20 anos atrás, se há 25 anos atrás, o cara da federal me ligasse e disse assim, aqui é a polícia federal, e tu vai ter que vir aqui prestar depoimento. eu acho que meu joelho ia ser que nem o do, é Belsazar o cara? Belsazar? Ia bater um no outro. Hoje eu brinco com os caras, e os caras, os caras têm alguma visão a meu respeito, o cara perguntou logo, vem cá, você é militar, né? Eu militar? Não, cara, é só a linguagem só. Militar, ó. O que ele viu em mim que eu sou militar? Ele acertou, eu sou militar mesmo, mas de outro exército. Eles perceberam alguma coisa. Só faltou ele perguntar, você tem porte de arma? Eu ia dizer, cara, muita, muitos portes de arma. Mas enfim, irmão, Deus nos prepara, entendeu? Ah, marcaram aí um depoimento para o dia 31 de maio, às 8 da manhã. Parece que é uma quarta-feira, sei lá. O projeto de Deus para a minha vida é não ir, principalmente que quando eles mandam as cartas, eles já mandam assim, e se não comparecer, vai ser incluído no crime de desobediência. Meu pai já morreu. Meu pai já morreu, e os caras estão falando ainda de desobediência, como se eu reconhecesse a autoridade de algum homem sobre a terra, sobre a minha vida. desobediência é um bando de panaca, palhaço, retardado. Não se manda uma carta para um cidadão e diz, se você não comparecer, vai ser crime de desobediência. Como, meu amigo? Quem sustenta os meus filhos sou eu, quem tem que trabalhar sou eu. Você acha que eu vou deixar de ganhar um dia de trabalho? O cidadão comum, que não tem um trabalho tanto quanto o meu, mas pessoas trabalham saindo da sua casa cinco da manhã até tantas horas. Tem gente que é autônoma. Não, porque você vai receber uma carta para mostrar no seu trabalho que você compareceu, então o seu dia vai ser abonado. Meu amigo, não é todo mundo que tem carteira assinada. Tem gente que um dia de trabalho que perde é um caos. Tem gente que não pode faltar no dia de trabalho, assumir o compromisso, e tem que estar lá. Se ele não estiver lá, ele vai ferrar com um monte de gente. Não tem esses casos? O idiota, o idiota criou uma lei. Se não comparecer, vai ser incluído no crime de desobediência. Só um bando de retardado mesmo. Só imprudindo, só imprudindo fóruns, os fóruns, botando aquilo tudo abaixo para ver se essa gente cai na realidade se não passam de um bando de retardado. Vai dar ordem para os seus filhos, para a sua mãe, para a sua avó, vem dar ordem para o homem que conhece o sangue de Jesus. Cristo? Fala sério, meu irmão. Aqui não obedecemos a homens, só obedecemos a Deus. Se obedecêssemos a homens, não teríamos essa frase. Essa frase não poderia ser sustentada aqui dentro. Não poderia estar nos nossos carros, na nossa camisa, na nossa mente e no nosso coração. Não poderia estar. Se nós devêssemos obediência ainda a homens, nós só devemos obediência à verdade e à justiça. Ali nós devemos toda a obediência. Ali diante disso, da verdade e da justiça, nós nos curvamos, botamos a cara no pó. Mas perante homens, quando eles adoraram os seus demônios nos terreiros de Macumba ou na igreja católica, nosso negócio é com Deus vivo. Então, meu irmão, Paulo está dizendo assim, ó, o que eu sei que me espera são cadeias, açoites, é sofrimento, diz essa King James aqui, que outras versões não usam essa palavra, pelo menos acho que eu conheci, sofrimento, ou seja, o homem está sabendo que ele vai viajar, mas ele diz, a minha vida não é um precioso tesouro, a minha vida não é um tesouro valioso, valioso para mim é cumprir o ministério de Jesus Cristo, mesmo que eu morra. Isso é o Evangelho, irmão. Muita gente se ilude com o Evangelho e acaba fracassando, nada, nada e morre na praia. Você só cumprirá o projeto do Evangelho quando você entender que talvez o final da sua vida seja morrendo pelo Evangelho. Como Jesus falou, aquele que perder a sua vida por amor de mim, da minha causa, esse vai encontrar a sua vida. Se você não tiver esse projeto, irmão, você não faz parte, nunca fará parte do Evangelho, você apenas está se iludindo. Se isso não estiver no seu coração e um dia Jesus deixa vir uma prova no seu caminho e você não passa, tem que se preparar para morrer por Jesus Cristo. A nossa religião é a única cujo símbolo é um homem completamente desfigurado numa cruz, completamente ensanguentado, completamente arrebentado, em que Isaías diz assim, olhando nós para ele, nenhuma graça havíamos, nenhuma formosura, era o mais rejeitado entre os homens. O que que Isaías está dizendo? Quando se olhar para Cristo, a profecia de Isaías, 740 anos antes de Cristo, quando olharem para ele, vão ver um monte de carne humana, desforme, desfigurada, não vão contemplar nele formosura alguma. Assim estava Cristo. Imagina uma pessoa que passou a madrugada inteira levando pancada, soco na cara e chicotada. Como é que essa pessoa está pela manhã, na hora de ser crucificado? O rosto de Jesus devia estar completamente inchado das pancadas do soldado. Lembra não? Que botaram uma capa nele, cobriram os olhos dele, espancavam ele, profetiza, diz quem foi que te bateu. E batiam com uma cana na cabeça dele e alguém foi lá e pegou uma coroa de espinhos e cravou na cabeça dele. E toma-lhe pancada a madrugada inteira. Por que que Jesus, quando foi passando pela via dolorosa, carregando a sua cruz, ele foi o único que caiu? Porque ele foi o único que apanhou a madrugada inteira. Não aguentava mais. Amém, meu irmão? Então, esse é o símbolo da nossa religião, um homem morto. Esse é o maior símbolo que nós temos no cristianismo. Jesus Cristo dando o seu sangue para nos resgatar. Ora, nós não podemos nos iludir. Ele fez tudo isso para que eu viva em sombra e água fresca. Não, este homem, a respeito de quem nós estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele morreu por todos e logo todos morreram. E ele ainda diz, ele morreu por todos para que os que vivem, eu, você, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós entendermos que não temos vida, nós venceremos tudo, irmão, até a morte. A nossa vida é dele. Alguém estava conversando comigo, disse assim, caramba, Rio de Janeiro, está um caos, né? O camarada diz assim, olha, eu chego, eu moro na Nabucodifreitas, eu não paro mais na porta, eu chego, entro para dentro da minha casa, boto o carro e acabou, tranco tudo. Eu e minha família, a gente não pisa mais na porta. E dizia assim, eu só não mudo porque eu não tenho para onde ir, não tenho recurso. A pessoa diz assim, não já tinha mudado do Rio de Janeiro. E eu dizia assim, exatamente isso. Nós não mudamos porque não podemos mudar. Só que o meu caso não é não poder mudar como ele especificou, né? Eu não posso mudar, sabe por quê, irmão? Porque a minha vida não é minha, eu não sou o dono do meu nariz. Eu não posso me mudar. Eu posso até ganhar uma casa de presente. Pastor, está aqui, ó, uma casa para você morar, tem um lugar bom aí no Rio, a barra é bom? Não sei, eu só passo lá de carro, aquilo é bom? Dizem que é, né? Pelo menos IPTU lá, dizem que é caro, tá bom. Você pode trazer uma chave para mim. Pastor, está aqui essa casa na barra para você morar. Eu vou dizer, irmão, não adianta eu pegar a tua chave, eu não posso morar lá. Jesus disse que eu tenho que morar aqui. Porque a minha vida não me pertence. Eu não posso escolher aonde eu vou morar. Eu não posso escolher aonde eu vou trabalhar. Eu tenho vários sonhos guardados na gaveta. Eu conheço uma série de segmentos dessa sociedade que eu penso que poderia abrir algumas microempresas, não para eu ficar lá, botar vocês lá e vocês trabalham e vocês ganham dinheiro. Vocês não estão trabalhando aí no mundo, aí fora? No secular? Eu poderia abrir algumas empresas pelo que eu conheço, principalmente na área de material de construção e olha, vocês iam ganhar dinheiro e quem da igreja precisasse, ah, estou precisando de um dinheiro aí, pastor, vai lá para a empresa, vai lá. Vai lá para a casa de material de construção, vai lá que o teu salário está garantido. Essa seria a minha intenção. Irmão, quantas vezes eu já bati na porta, Jesus, me permite. Não, não permite. Se ele não permite, a minha vida não é minha, eu não vou fazer. Amém, irmão? Por mais que eu veja o quanto, né, na minha visão natural, isso seria bom demais. Qualquer irmão com dificuldade, essas empresas iam suprir, essas microempresas. Mas, irmão, essas microempresas, casas de material de construção e outras coisas mais que eu sei, isso dá uma grana legal que dá para sustentar, ó, três, quatro famílias. dá para abrir um montão. Não, abri nem para botar no meu nome, é no nome de vocês mesmo. Só dar a dica e entrar com aquilo que eu tenho condição, mas a nossa vida não nos pertence. Paulo diz assim, eu não tenho a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo. O que eu tenho de valioso é completar, ele diz aqui, a missão, a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você recebeu o ministério do Senhor Jesus? Ele falou, vós sereis as minhas testemunhas. Já vimos que no original a palavra testemunha significa Marte. Vocês são aqueles que vão morrer por mim. Vocês vão falar, vão testemunhar e vão acabar muitas vezes mortos. Nem todos morrerão, mas todos têm que estar prontos para morrer. Quem é que sabe que vai morrer? Alguns sabem. Alguns já sabem que vai morrer, mas tem outros que não sabem, mas tem gente aqui dentro que já sabe que vai morrer pelo evangelho, que vai ser morto, morrer pelo evangelho. Todos nós estamos morrendo todo dia. Por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia. Eu, quando converso com as pessoas, eu digo assim, amigo, olha só, de Bíblia eu entendo, porque eu sepultei toda a minha juventude em cima desse livro. Então, a igreja tal, eu te digo o seguinte, não é igreja, é templo do diabo, é obra de Satanás, porque de Bíblia eu entendo, a igreja tem que estar pautada na Bíblia, eles não estão. Então, eu morri. A minha juventude, se alguém quiser saber da minha juventude lá no mundo, não vai encontrar, mas dentro da igreja lá está a minha juventude. Então, eu morri para o mundo para viver para Cristo. é assim. E olha, irmão, eu faria tudo de novo, muito mais. Eu comecei, eu comecei depois dos 20, se fosse voltar no tempo agora, eu começaria a partir do momento que tivesse entendimento. Mas, até aqui, nos tem ajudado o Senhor, porque não é o tempo de serviço, mas é a dedicação que você possa ter. Muita gente serve a Deus 50 anos, mas com uma dedicação de 50%. E tem gente que serve como João Batista, num ministério curtíssimo, mas tem uma entrega de 100%. O Evangelho, irmão, não é eu vou para a igreja e, ah, vou voltar para casa, muita gente, às vezes, olha, eu vou ali na igreja rapidinho, com o marido ou com o filho, olha, já já eu volto, eu vou na igreja, o culto deve acabar, o pastor agora está meio atrasado, o pastor ultimamente está estendendo muito o culto, não sei porquê, acho que ele não tem nada o que fazer, mas assim que eu sair, eu vou, eu volto, rapidinho eu estou aqui para a gente resolver isso ou aquilo. Irmão, cuidado, pode ser que tenha um dia que você saia, que venha na igreja e no meio do caminho você vai morrer, você não vai voltar para casa, você não vai voltar para ver teu filho, você não vai voltar para ver teu marido ou para ver a tua esposa, porque Jesus te chamou como um mártir e a hora dele te recrutar para essa finalidade, só ele que sabe. Agora, você pode dizer o seguinte, ó, eu tenho isso aí para resolver, peraí, Jesus, eu vou lá na tua casa, eu vou voltar? Eu vou, aí tu vai sentir, é, vou voltar, ó, daqui a pouco eu estou aí. Não adianta você querer marcar compromissos, meu irmão, se o teu principal compromisso é com o evangelho, é com o evangelho o teu principal compromisso? A tua vida prioritariamente é com Cristo Jesus? Não adianta vocês dizerem, olha, eu vou a tal cidade, vou negociar, vou grandear, eu vou ampliar os meus celeiros, não adianta vocês fazerem isso, Jesus disse o quê? Digam o seguinte, se Deus quiser, eu vou a tal cidade, eu vou grandear, eu vou ampliar os meus celeiros, eu vou negociar, digam o quê? Se Deus quiser, porque é ele que manda em tudo, é ele que comanda as nossas vidas, é ele que ordena tudo, não adianta você dizer, eu vou, vai fazer o quê? Se você disse, eu aceito o Senhor Jesus, você está dizendo que você aceita ser escravo dele, quem aceita Jesus como Senhor, significa que aceitou se tornar seu escravo, já falamos, escravo não tem poder de decisão, quando está diante do seu Senhor, então você tem que saber isso, A Bíblia, meu irmão, não fala de sombra e água fresca, e às vezes, diante de algumas coisas que Deus fala, a gente vê o tempo, não sabemos quem, Deus fala às vezes por parábolas, mostrando parte da igreja, de uma maneira, parte de outra, mas não especifica, face de ninguém, nem nome de ninguém, e eu fico às vezes questionando, irmão, o quanto as pessoas precisariam ainda ouvir, se a simples leitura da Bíblia, já é o bastante, para você dizer, não, eu quero viver por Cristo, não precisa muita pregação não, precisa coisas mínimas, porque o Espírito Santo também age, sobre essa palavra, quando você está lá, buscando, com o coração quebrantado e contrito, ali você rompe todas as barreiras, na sinceridade do teu coração, Ele vem e age por ti, e a teu favor, de forma gloriosa, Ele se move dentro de você, e você vai receber coisas tremendas, e o objetivo, é que você entenda, prioritariamente, o que é esse Evangelho, Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer, espada, ora, espada, é campo de batalha, nós sabemos muito bem, que no campo de batalha, nós temos duas missões, uma, é matar, e a outra, é morrer, porque Jesus veio, atravessou uma espada, escribas e fariseus, doutores da lei, Jesus veio e está até hoje, atravessando espada, porque falou assim, Ele vai, abater os montes altos, e vai, aprainar os vales, então Jesus está abatendo, está mandando ver na espada, todo dia, a prova disso, é que eu fui até chamado agora, para ir na federal, porque Jesus continua, atravessando espada, eu estou matando muita gente, mas pode ser que tenha um momento, que assim como Ele morreu, selando as suas palavras, as suas atitudes com o seu sangue, pode ser que esteja o meu momento também, eu tenho que estar preparado, mais do que viver por esta causa, eu tenho que estar preparado, para morrer por esta causa, porque só vive verdadeiramente, por esta causa, quem está pronto a morrer por ela, quer desfrutar irmão, da glória de Deus, busque no seu espírito, o estar pronto a morrer por Cristo, se não é ilusão, se não for isso, a gente vira uma igreja católica, a gente vira uma universal, vira uma batista, vira uma assembleia, um bando de gente, lá atrás de bênção, 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 a maior bênção, é você ter a fé, ao ponto de entregar a tua vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como holocausto, essa é a maior bênção, tem gente, ai Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu uma mansão, Deus me abriu portas, a maior porta, que eu quero que Jesus me abra, é a porta de eu ter fé, de entregar a minha vida por Ele, essa é a maior porta, que pode se abrir, diante de nós, porque Jesus falou, eu sou a porta, quem passar por mim, vai encontrar pastagem, que porta é essa que Jesus disse, quem passar por mim, vai encontrar pastagem, essa porta para mim, meu irmão, ele é a porta da vida, e essa porta verdadeiramente, é a minha morte, é depois da minha morte, que eu vou saber, o que são as verdadeiras pastagens, em Cristo Jesus, é o que eu creio, então irmão, veja, Jesus disse assim, bem-aventurado, ele tem aqui, é Mateus, capítulo 5, verso 11, Mateus 5, 11 e 12, observa esse texto, impressionante, sei que você já conhece muito, né, Mateus 5, 11 diz, bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, sobremaneira, pois é esprende da vossa recompensa, nos céus, porque assim perseguiram, os profetas, que viveram antes de vós, quem aí quer ser um bem-aventurado? Jesus, faz-me um bem-aventurado, Jesus, tá bom, eu estou preparando aqui uma perseguição, uma calúnia, não, Jesus, me livra das calúnias, me livra das perseguições, então, também te livro de ser um bem-aventurado, isto é evangelho, irmão, isto, é que vai se, se traduzir no povo mais poderoso do mundo, ninguém vai transtornar o mundo, pregando paz e amor, transtornaremos o mundo, pregando verdade e justiça, e para que eu saiba se verdadeiramente sou um servo bem-aventurado sobre a minha vida, para que eu exulto e me alegre sobremaneira, e esprende da recompensa nos céus, porque assim perseguiram, os profetas que foram antes de mim, assim, assim perseguiram, a Ezequiel, a Daniel, a Jeremias, a Neemias, os profetas, eles foram perseguidos, e eles foram bem-aventurados, Jesus está bem-aventurado, vocês são quando forem insultados, quando forem perseguidos, quando forem caluniados com todo o mal, por minha causa, se você não estivesse preocupando, em manter isso vivo na sua memória, irmão, na hora que a coisa apertar, e brevemente vai apertar, você vai pular fora, outros quando vêm a coisa apertando, vão dizer assim, opa, eu quero estar com Cristo, onde mais o fogo enframa, eu quero estar na frente dessa batalha, na hora que a coisa apertar, vai ter gente que vai sair lá de trás, e vai vir para frente, tem gente que está escondidinho lá atrás, mas está só esperando a hora do cerco pegar fogo, que vai se revelar como valente, como leão de Deus, mas tem outros, que estão na frente, que terão atitudes contrárias, nós precisamos entender, o que estamos fazendo aqui, irmão, esse Deus que se manifesta nesse louvor, esse Deus que se manifesta nas orações, esse Deus que se manifesta, nas revelações, nas visões, nos sonhos, também é o mesmo Deus nessa palavra, aqui, não existem partes do culto, aqui existe apenas um culto, o culto aqui não é dividido em partes, o culto é um só, louvor, oração, profecia, palavra, isso se compõe no culto, o culto tem princípio, enfim, está tudo aqui dentro, é culto, nada que falte disso, nada pode faltar disso, senão não seria o culto, não tem partes, como alguns dizem, não eu posso, se eu pegar a palavra lá na igreja, eu não perdi nada, perdeu sim, perdeu sim, se chegou cinco minutos atrasado, perdeu cinco minutos do culto, se chegou um minuto atrasado, perdeu um minuto do culto, se chegou meia hora atrasado, perdeu meia hora do culto, não eu só perdi o louvor, não, não perdeu só o louvor, perdeu tanto tempo do culto, aqui não tem divisória, a partir do momento que eu cheguei aqui, irmão, vamos orar, acabou, é o culto, começou, só vai terminar quando você, irmão, vamos em paz, em nome de Jesus, não tem partes não, esse negócio dessa divisão de partes, ah, o louvor, a oração, isso é coisa da cabeça de quem quiser criar aí, mas aqui no reino de Deus, no Deus dessa igreja, não tem isso não, os maiores homens, irmãos, que nós conhecemos, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, até aquele que era conhecido, o Tomé, como que, o incrédulo, foram homens extraditados, espancados, mortos, martirizados, eles são os maiores exemplos, quando abrimos Apocalipse, e vemos que está vivo ainda a palavra de Jesus, que diz, olha, aguardem até que se complete, o número dos vossos conservos, João não olhou e diz assim, e eis que eu vi debaixo do altar, aqueles que tinham morrido por Cristo Jesus, aqueles que deram a vida pelo Evangelho, aqueles que foram testemunhas, e deram testemunho até o derramamento do seu sangue, e eu os vi debaixo do altar, nós já poderíamos entender, que poxa, tem mártires, que vão para debaixo do altar, ou seja, quem morrer por Cristo, vai para debaixo do altar, mas alguém poderia dizer assim, não, João viu aqueles que já tinham sido mortos, ninguém mais vai morrer, para que não houvesse essa dúvida, João diz, eu vi eles debaixo do altar, e eles disseram, Deus, até quando tu não julgas o nosso sangue? E Deus falou para eles, desaguardem até que se complete o número, para ficar bem claro, que talvez eu morra pelo Evangelho, você talvez morra pelo Evangelho, você talvez tenha esse chamado de morrer pelo Evangelho, aquele número ainda não se completou, mesmo no livro que encerrou as revelações, escritas, neste contexto aqui, dos pergaminhos, mas não se completou, e eu tenho que estar pronto para esse dia, nos cultos para trás, foi visto as algemas descendo, quem quer ser preso? Quem quer visitar Bangu 8? Quem quer conhecer a arrogância dos guardas penitenciários? Quem quer conhecer os mais velhos de dentro da cela? Nesse pedaço aqui, mando eu. Nós vamos fazer assim, não vamos fazer nada assim não, eu sirvo ao Deus vivo, não tenho nada a ver com vocês. Eu não vim aqui para ser participante disso, eu vim aqui para cumprir um projeto do Deus vivo. Quer ser preso? Quer receber a visita dos seus filhos, uma vez por semana na cadeia? Tu quer mesmo ser crente, irmão? Quer mesmo? Tá bom. Se tu quer, tu vai dizer hoje, se tu quer ou não. Bem-aventurado, quem? Esses aí, escurraçado, caluniado, os insultados, os perseguidos, todo mundo se junta para mentir, não fizeram isso com Jesus? Eu ouvi ele dizer que ele vai destruir o templo, e vai erguer em três dias. Eu ouvi ele dizer isso, e toma-lhe falsa testemunha, e aí, mas quando disserem falsa testemunha contra você, irmão, você vai fazer o quê? Você chama a igreja, não é? Não, peraí, eu tenho testemunha, esse cara está mentindo a meu respeito. Não, liga lá para o pastor, pastor, o endereço está, Romareno Procopio 37, chama lá o pastor, que ele vai vir aqui dizer, que não é nada disso não, esse cara está mentindo. E Jesus mandou chamar alguns de seus discípulos, para dar testemunha em favor dele? Não. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Nada acontecerá na tua vida, se não for um projeto do teu Deus. Nada, irmão. Todas as coisas cooperam juntamente, para o bem dos que amam a Deus. Amam a Deus. Daniel poderia dizer assim, não, peraí, chama Sandraque, Mesaque, Abidinego lá, rei, que vai ver que essa história aí não é nada disso, rei, eu não tenho nenhuma intenção de transgredir a tua lei e tal. Não, não chamou ninguém, só se vê Daniel ali no cenário, sendo acusado, e sendo jogado na cova dos leões, sem defesa, coitado, né? Tadinho de Daniel. Quando se tem Deus, meu irmão, não precisa de testemunho de homem algum, porque a escritura diz, eu sou a fiel testemunha, eu sou o advogado, eu sou o juiz, testemunha, advogado e juiz. Ele condena quem ele quer, absorve quem quiser, e muitas vezes, ele vai te condenar, na visão dos homens. Jesus, me livra dessas, ele vai olhar para você, vai dizer para os teus carrascos, arranca a cabeça dele, arranca, arranca, arranca a cabeça, anda logo com isso. Quando eles vierem com a foice, Jesus já está te levando para o céu, fica só um corpo lá, para cair para o lado, mas você já foi. E olha que é assim, hein? E olha que é assim, está sentindo que é assim? É assim, irmão? É assim? Pode acreditar que é assim. Então, irmão, você tem que estar preparado para as coisas. Não é só falar, não. Olha, os vídeos que vocês fizeram, não vai ficar nisso só, não, hein? Não vai, não, hein? Pode acreditar. Vocês falaram coisas muito pesadas, hein? Vocês falaram coisas que não foi dada nem a mim falar, hein? Vocês falaram coisas pesadas. E me diz, quando já se levantou uma ONG, quando já se levantou uma igreja, quando já se levantou qualquer grupo que fizesse o que nós temos feito. Aparece gente lá da África dizendo, eu estou aqui na África, eu sou da Angola, e eu sou membro do Ministério Geração Jesus Cristo, do Pastor Tupirani, e toma ali, fogo neles. Aí aparece outro, porque eu sou daqui da África também e tal, e é fogo neles. E eles vão dizer, o que esse cara está fazendo? Esse cara está convocando o mundo inteiro para falar das leis do Brasil. Se não quiserem, venham me matar. Estou esperando. Mas olha que Jesus me disse que até o último segundo passado, ainda não inventaram a arma capaz de me matar. Eles têm que inventar uma ainda. Inventa uma garruxa de fundo de quintal, pode ser que funcione. Os vídeos que vocês fizeram, irmão, não é piada não, né? Ou você fez para aparecer? Você vai aparecer, rodeado num tribunal, e um monte de gente rangendo os dentes contra você. É ali que você vai aparecer. É ali? Irmão, lá na União Soviética, em outros países por ali, nossos irmãos, já até aposentados, outros que estavam prestes a se aposentar, faziam as maiores atrocidades. O cara com família, com tudo, quando o cara ia se aposentar, nesse negócio de disputa de religião, sabe o que eles faziam? Cancelava a aposentadoria do cara. O cara já aposentado na União Soviética, teve crente que teve a sua aposentadoria cancelada, os seus recursos bloqueados. O cara ficou absolutamente sem nada com a família, dependendo de quem desse algum sustento. sabe o que fizeram na União Soviética e na Alemanha, com os nossos irmãos, no tempo de Hitler? Mataram pai e mãe e deixaram as filhas perambulando na rua de cinco, seis, sete, oito, dez anos, catando comida em lata de lixo. E era dito o seguinte, se alguém ajudar eles, morre. Era proibido ajudar essas crianças. É justamente neste mundo que nós viemos vencer. Mesmo sendo como somos, deuses, andando na linha da perfeição, mas a Escritura diz, como homens sereis abatidos, para que seja realmente armazenado toda a ira de Deus contra essa humanidade. porque levantaram as mãos contra deuses santos, que sou eu e você. Santo de Israel. Se essa humanidade é capaz de matar a deuses, na linha da perfeição, eles são dignos de todas as taças da ira de Deus, que são sete. aí, eles vão colher de tudo, desde o sangue de Abel, até o último mártir da igreja. Eles vão colher a ira de Deus. Porque a Escritura diz que Deus não terá por inocente aquele que espreitar o sangue inocente, como nós. Nós somos inocentes. que males nós fazemos? Fazemos o bem, que é desfazer as obras do diabo. Mas, tem pessoas que não aceitam. Por quê? Porque obras do diabo e males e maldades levam lucro para muita gente. O Lula é rico. Por que o Lula é rico? Por causa das obras do diabo e das suas maldades. O Sérgio Cabral é rico. Por quê? Porque até mandar matar, já mandou matar. O Ike Batista é rico. Toda a riqueza dele é fundamentada em quê? Em roubos e desvios. As Assembleias de Deus são ricas. Porque toda a sua riqueza é fundamentada em alianças com o diabo. É por isso que eles são tão ricos. E quem serão os nossos perseguidores? Salomé que vai dançar para Herodes. Já está dançando, ó, há muito tempo. Quando a dança chegar ao seu final, Herodes vai dizer o que você quer? E ela vai dizer eu quero a cabeça de João Batista. E nós, ninguém vai precisar vir até atrás de nós. Nós iremos até as suas guilhotinas porque para nós o momento mais glorioso, muito mais que o dia do nosso nascimento, é o dia da nossa morte. Naquele dia, já não veremos mais como enigmas por espelho, mas veremos face a face. Olharemos aquele que é santo, o cordeiro que virou leão. Veremos face a face. Quando você contemplar o teu Senhor, meu irmão, todo o passado vai ficar esquecido. Ao contemplar aquele maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que por ti deu a vida porque acreditou que você fosse vencer pelo sangue dele, que você fosse se esforçar, aquele que liberou anjos, arcanjos, querubins e serafins a teu favor, aquele que deixou espadas caírem sobre ti, nas tuas mãos, nas tuas aljavas, aquele que preparou o caminho para ti com o seu próprio sangue. Quando você contemplar aquele, irmão, tudo será passado, só no contemplá-lo, toda a lágrima dos seus olhos será enxugada, e ali verdadeiramente você vai ver como diz a palavra, eis que faço novas todas as coisas. Jesus diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você quer esse evangelho? O evangelho que Jesus diz, olha, no mundo tereis, essa é a proposta do teu senhor e rei para a tua vida, eu não estou aguentando mais a luta, eu não estou aguentando mais a prova, vai, meu irmão, a via dolorosa, ela tem final até o calvário, calma, todo vale tem princípio, meio e, fim, o teu também vai ter o fim, ah, então pastor, quer dizer que eu vou ter muita paz e alegria no final do meu vale? Não, no final do teu vale tem a tua crucificação, no final da via dolorosa tem a tua crucificação, acabou, completou a tua missão, não é o que tu quer? Não é o que eu quero completar a minha missão? Não é bom ter uma esposa visitando lá na cadeia? o símbolo do cristianismo é um homem crucificado e ensanguentado e o símbolo desta igreja aqui são mãos algemadas para que você não esqueça eu vou colocá-la aqui na frente desse púlpito no próximo culto que você vier aqui as mãos vão estar aqui pregadas para você não esquecer que o símbolo desta igreja são mãos algemadas quando as pessoas dizem assim não porque as igrejas blá 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 eu digo amigo a igreja é a minha o meu povo encara delegado juiz e promotor o meu povo manda a política para o raio que os parta a igreja é a minha na minha igreja não é um aglomerado na minha igreja tem pessoas dispostas a dar o sangue pela causa a minha igreja é a mais poderosa que o mundo já conheceu e eu calo todo mundo porque eu acredito em vocês e eu sinto Deus falar pela minha boca porque ele também acredita em vocês antes de você ir embora não deixe de ler a última placa que nós colocamos lá para avivar a tua memória irmão para você entender que esse Deus ele só não te levou para o céu ainda porque ele conta contigo porque ele te ama tanto então meu irmão no mundo tereis aflições a um servo cabe ser igual ao seu senhor e lá no Getsemane o que que Jesus teve aflição a um servo cabe ser igual ao seu senhor então eu tenho que ser que nem Jesus diz aqui a escritura que tendo cantado o hino partiram para o monte das oliveiras opa Jesus cantou então também quero cantar larali maravilha Jesus tinha autoridade demônio sai opa eu sou igual a Jesus demônio sai vai saindo dá de banda Jesus curou o enfermo quem me tocou ah eu também quero que de mim saia a virtude eu quero ser igual a Jesus mas você vai ter que ser igual a ele em tudo você também vai ter o teu Getsemane você também vai ter que suar tuas gotas de sangue você também vai ter que ficar tão angustiado que vai procurar alguém irmão ora por mim estou passando no vale da sombra da morte estou no Getsemane irmão vela comigo e aí você fica desesperado por mais que todo mundo ore você nunca parece que recebe aquela graça porque tem momentos que vai ter que ser você e Deus lá no Getsemane lá está Jesus em aflição e diz a Bíblia que Jesus está ali na maior luta pai eu sei que tudo te é possível olha como ele sabia né passa de mim esse cálice eu estou para os discípulos por favor velem comigo fiquem aí olha os discípulos estão lá madrugada né devia estar acabado andar evangelizando e curando enfermo expulsando o demônio o dia todo daqui a pouco Jesus entra num período que o sono vai embora dele era para ele também estar cansado afatigado e ali com sono só que quando você está angustiado você não tem sono você não tem fome você não tem nada Jesus subiu o monte e disse não é possível depois desse dia ele ainda quer subir monte vai gostar de vigília assim nas assembleias de Deus não é porque tem gente que pensa que madrugada é poder né passei a madrugada na presença de Deus é mesmo e o dia na semvergonhice na canalice tomar vergonha na cara vai dormir e no dia seguinte acorda com dignidade para buscar a face de Deus fui na vigília irmão vigília olha vigília é uma bênção benção é Mateus 6 6 irmão ali que é benção ali é benção não é uma hora da noite que te faz alguma coisa não e o discípulo diz mas não é possível mestre caramba subiu um monte uma hora dessa verem por mim está dormindo voltou lá pai tudo tinha possível pai passa de mim esse cálice disse só isso João está de olho João está conseguindo ouvir caramba ele voltou lá se ajoelhou diante da pedra disse pai passa de mim esse cálice e voltou e veio falar de novo com o discípulo e a gente não estava aguentando e ele velem comigo e depois Jesus voltou lá pai passa de mim esse cálice mas não seja o que eu quero mas o que tu queres ele se entregou ao sofrimento porque ele sabia que vinha o sofrimento pela frente não só o da cruz muito mais do que o da cruz porque lá ele iria dizer Eli, Eli Lamassa Bactani Deus meu Deus meu por que me abandonaste eu acho que a maior dor de Jesus foi essa saber que ia sofrer a separação do pai ia perder aquela comunhão porque os pecados da humanidade estariam sobre ele e Deus não contempla pecado ia por um instante virar o rosto dele para que se cumprisse a escritura então Jesus ali não seja feita a minha vontade mas a tua João diz e do corpo dele corriam gotas de sangue que iam até o chão aflição angústia mas quando ele diz seja feita a tua vontade João diz assim então desceu um anjo e o consolava quer consolo dos anjos só no nível da aflição quer conhecer o anjo que fecha a boca dos leões só quando você estiver diante deles senão você nunca vai conhecer só diante dos leões é que você vai saber que há um anjo que fecha a boca dos leões você quer conhecer o Deus que esfria a força do fogo só quando você cair dentro da fornalha quer conhecer esse Deus na intimidade porque você não pastor eu sei que Deus esfria a força do fogo esfriou na vida de Sadraque Mesaque Abidinego o maior milagre não é o que é feito na vida dos outros é o que é feito na nossa eu não sou o que sou só de ouvir testemunhos e ver que realmente a Bíblia é poderosa eu sou o que sou porque Deus se manifestou pessoalmente a mim irmão e quando eu digo eu sou o que sou você não sabe o que eu sou porque eu já tenho orado Deus me deixa ir na federal eu já tenho orado Deus me deixa ir na federal a palavra está aqui fervendo na minha garganta está fervendo fervendo irmão fervendo mas Deus me deu um padrão de não ir de não responder de não dar a mínima para eles Deus me deu esse padrão então eu não posso quebrar esse padrão sem que Deus me dê uma permissão mas se ele me der para não esquecer eu botei um papel bem grande com a data e o horário lá na minha salinha em cima do meu laptop só para não esquecer mesmo sabendo que eu não vou é o padrão mas se Jesus todo dia eu olho Jesus posso ir se mora Jesus assim vai ai ai o depoimento deve virar prisão só não vai virar martírio porque ainda não é chegada a minha hora mas deve virar prisão desacato e o raio que o parto uma das coisas que eu sei que existe um processo lá que eu não fui é intolerância religiosa contra os muçulmanos a comunidade islâmica aqui no Brasil entrou com um processo contra mim eu não dei a mínima mandei eles e procurar lá os direitos deles lá no no rabo dos cavalos levando coice não fui imagina se um policial federal ousar vir me fazer uma pergunta sobre não porque você tem um vídeo contra o islamismo eu digo para ele você não deveria estar prendendo vagabundo não Rio de Janeiro não tem bandido para você prender está preocupado com religião eu estou fazendo o papel que vocês não fazem eu estou fazendo aquilo que vocês não tem coragem nem disposição você tem coragem de falar contra os kamikaze muçulmanos você tem coragem de falar contra os homens bomba muçulmanos contra os estupros contra a pedofilia dos muçulmanos então sai do meu caminho para você não ir para a cova porque você vai me parar não vai então eu vou continuar é coisa dessa natureza e eu tenho orado Jesus eu posso ir Jesus eu posso ir porque eu quero ir assim quero eu quero ir então meu irmão você não pode fugir da batalha não põe panos quentes quando a guerra se levantar contra a tua vida é a tua oportunidade é a tua chance não é você engolir nada perante tribunal perante homens da lei lei nós só conhecemos uma que se chama bíblia olha aqui ó nós só reconhecemos uma lei irmão amém está aqui escrito se você não concorda com isso irmão vai para casa e não volta mais nós só reconhecemos uma lei está aqui escrita é bíblia sim constituição não só reconhecemos uma lei essa pergunta já me foi feita há muito tempo quem que se tem contra a constituição por quê? porque a nossa frase está por aí eles são obrigados a falar eles ficam loucos de ver nos carros os carros saem para tudo que é canto tem gente que ainda não está desfrutando dessa glória meu carro já tem mal eu comprei um carro lá em Rio das Ostras já levamos o adesivo para botar lá já viemos na viagem com o adesivo agora eu coloquei um fosforescente lá na capinha do pneu não sou maçom fosforescente e embaixo eu coloquei letras bem grandonas não sou maçom bem grandão para todo mundo ver e agora eu estava pensando existe uma lei no Detran que ela está guardada uma lei que é proibida usar adesivo nos vidros dos carros se essa lei vier à tona eu não vou tirar o meu não vou tirar o meu eu não vou tirar não vou tirar vai ser guerra porque eu não vou tirar carro é meu é patrimônio meu eu estou vendo bem e não está me atrapalhando em nada eu não ando dirigindo olhando para trás aquilo é uma coisa enfim eu tenho meus ah não não vai não vai passar então me dá exigência aqui dizendo que não passou por causa do adesivo pego um advogado boto lá ele entra para eliminar e vamos tocando amém meu irmão mas tirar os adesivos eles não saem nunca mais pelo menos o meu carro não saem é briga e se começarem de historinha sabe o que a gente faz a gente vai marcar todo mundo de historinha para o mesmo dia no mesmo posto e vamos mostrar a que viemos vamos mostrar a que viemos meu irmão porque eu não estou disposto a dar um passo para trás nenhum porque eu tenho visto de Deus até o dia de hoje supera tudo que eu tenha visto nos 30 anos para trás irmão Deus é muito real para mim eu tenho andado de uma maneira realmente sobrenatural eu não tenho andado como uma pessoa comum nessa rua não tenho andado irmão o que nós temos aqui é muito simples quem tem fé não tem medo quando eu olho para lá e leio quando eu olho para a bíblia e leio eu ter o nome capítulo 20 verso 1 ao 4 não terás medo dos teus adversários porque o senhor teu Deus está contigo eu decidi que eu vou apostar minha vida nisso eu creio nas profecias e aqui nesse lugar o senhor tem dito eu estou convosco como um só eu não vou desacreditar disso eu tenho visto eu tenho sentido e é isso irmão que nós estamos fazendo aqui o nosso projeto é viver por Cristo e também morrer entregar a nossa vida por completo diante desse Deus poderoso como ele diz não venham cuidar que eu tenha trazido eu venha trazer paz à terra eu não vim trazer paz eu vim trazer espada não somos batistas para pregar paz e amor não somos assembleanos para fazer aliança o nosso Deus é único e o único é o nosso Deus então irmão até aqui nos tem ajudado o senhor primeira visão que o Espírito Santo me deu foi com o Júnior eu vi uma harpa nas costas tuas eu vi um anjo tocar essa harpa e o som dessa harpa saia pela sua boca amém louvado seja Deus eu tive uma visão com a irmã que está aqui dentro hoje eu via quando o cabelo da cabeça dela saia e o semblante dela ficava semelhante a de homem amém o irmão que está do lado do Alexandre Braga eu tive uma visão contigo irmão onde eu vi algumas correntes no seu pescoço e essas correntes eram grilhões e durante aquele louvor escudo essas correntes foram saindo do seu pescoço louvado seja Deus durante a palavra pastor eu vi a igreja num grande salão de festa e todos tinham vestiduras brancas e essas vestiduras estavam salpicadas de sangue enquanto o irmão Paulo Sérgio orava eu vi irmão uma argola envolvendo você ela girava só que ela estava de lado e olhava para os seus pés você estava com aqueles pés de mergulhador e quando você andava você molhava o chão da igreja e quando eu olhava para a igreja estavam todos parecidos como peixes louvado seja Deus agora no final pastor eu vi um anjo ceifador esse anjo ele tinha uma espada que fazia curva e ele trabalhava para Deus esse anjo ele matava e quando ele matava ele sorria porque ele só matava e só levava aqueles que Deus tinha sido separado para ser levado por ele louvado seja Deus eu vi vários anjos em fila e eles tocavam trombetas só que eles não tocavam para dentro da fila mas eles tocavam para fora dessa fila então eu saí dessa visão como eu estava olhando eu estava no mesmo sentido dos anjos em pé a visão me levou para baixo e eu consegui ver do céu mas do céu da terra olhando para cima eu vi vários fachos de luz descendo do céu e esses fachos de luz eram anjos descendo daquele lugar onde essas trombetas estavam sendo tocadas e eu consegui ver também uma grande asa de ouro e eu não identifiquei de quem era essa grande asa de ouro só sei que eu vi ela assim na minha frente muito grande e também vi um cavalo de guerra só que esse cavalo de guerra ele voava ele tinha asas esse cavalo de guerra e eu vi a terra toda com algo sombrio como se fosse um fogo assim de um fogo de guerra isso que me pareceu como se fosse um fogo de guerra e então eu vi um anjo que voava e quando eu olhei esse anjo ele trazia algo nas mãos e eu ouvi uma voz que me falava que esse é o anjo que guardará os verdadeiros que guardam e confiam na palavra de Deus amém no momento que o irmão Paulo Sérgio estava orando eu tive uma visão eu vi uma grande escada e essa escada subia subia ela era uma escada muito muito grande e lá no final dessa escada tinha um homem crucificado amém eu tive uma visão onde eu vi uma cachoeira cair do céu a água dela era muito límpida muito límpida era transparente dava pra ver além dela assim de tão transparente que era essa água de tão límpida e ela descia do céu e caía na geração Jesus Cristo no tempo após prisão então eu subi pra ver da onde que vinha essa água e quando eu estava subindo eu vi do meu lado esquerdo um anjo com um grande jarro e ele também despejava algo que caía na geração Jesus Cristo então eu subi e lá na parte de cima eram nuvens e essa água descia dessas nuvens e no final assim como se fosse um grande rio no final desse grande rio eu vi um trono e esse trono estava muito iluminado amém eu vi um anjo descer do céu esse anjo é muito forte muito grande e ele não tem asas esse anjo mas quando ele desceu do céu ele tem uma espada muito grande na sua mão quando ele desceu do céu tinha alguns demônios que saíram da sua frente e ele entrou dentro do templo da geração Jesus Cristo tempo pós-prisão foi atrás do senhor mestre e embainhou uma grande espada atrás das suas costas e ele ficava olhando para o povo na hora desse último louvor ficou olhando para todo para todo o povo sentado nas cadeiras a face desse anjo é muito diferente ele botou a espada no senhor assim ó como quem bota a espada num grande guerreiro isso que eu entendi amém aleluia vamos ficar de pé irmãos você veio aqui quando você adentrou a geração Jesus Cristo você pensava de um jeito essa maneira de você pensar mudou os seus objetivos com Cristo mudaram a visão da palavra da Bíblia mudou o conceito de igreja mudou muitos buscaram Jesus em busca da felicidade outros descobriram que a maior felicidade é poder dar a vida por Jesus Cristo não deixe que o mover do espírito passe de ti sem que ele opere o milagre entra no teu quarto fecha tua porta e revoluciona tua vida tua história e as tuas memórias só sai de lá quando você for transformado em uma nova criatura Deus bendito nós te glorificamos reconhecemos grandes coisas fez o Senhor por nós não existe Senhor nenhum outro lugar em toda face do planeta terra aonde palavra a tal nível esteja sendo ministrado como o Senhor disse nós somos a sua esperança é porque somos os únicos por isso somos a tua esperança meu Senhor Deus o apóstolo Pedro disse ainda que todos te abandonem eu não te abandonarei a frase que ele foi mostrar que sustentou depois Senhor essa frase nós queremos também Senhor tu já foste abandonado por muitos Senhor mas nós te pedimos apenas forças para não te abandonarmos para não sermos uma vergonha para ti para não darmos coices as tuas grandes obras por nós recebemos do Senhor o sorriso porque não receberíamos também a lágrima porque o patriarca Jó disse recebemos de Deus o bem e não receberíamos o mal o Senhor Deus deu o Senhor Deus tirou louvado seja o nome do Senhor bendito sejas tu fortaleza da nossa alma aleluia leva o teu povo na tua graça na tua paz em o nome do Senhor Jesus guerreiros Jesus nós que por ti daremos a vida te saudamos aleluia amém irmão vamos em paz em nome de Jesus